Com relação a milho, nós seguimos a mesma linha em Chicago, o mercado internacional derretendo justamente porque o petróleo em forte queda, quase 5% de baixa, ele afeta o etanol, o etanol americano sempre é um concorrente, ele sempre tem uma linha paralela ao petróleo. Como o petróleo está em queda, justamente nessa nova onda de coronavírus, a eleição americana que está pesando essa semana e as boas condições climáticas agora do hemisfério norte para trigo são todos os fatores na linha negativa nesse momento. Então o trigo melhorou as condições aí nos Estados Unidos, Canadá, leste europeu, até na Austrália houve situações melhores, chuvas e ainda com problemas aqui na Argentina, mas no geral o quadro melhorou para o trigo e vem pressionando o milho lá no mercado de Chicago. Um outro fator é que as vendas dessa semana, tanto de milho como a de soja, que também já tinha comentado, não estão evoluindo. Nós vimos de boas vendas nas semanas anteriores e agora as vendas estão lentas. Aparentemente a China tirou o pé do acelerador das compras, não tem atuado muito no milho também, já comprou muito milho e agora vai esperar. Então o mercado do milho a nível internacional também seguindo a mesma linha, a mesma lógica das demais commodities, todas em queda nessa quarta-feira e com isso vai ser um dia de calmaria, João, no mercado externo e poucos negócios. Com relação ao mercado interno aí do milho, nós seguimos aí na corrida de busca de produto de fim de mês. O mercado aqui já ao contrário do externo, segue firme, não mostra muito espaço para retração, tem poucos vendedores. as condições da safra de verão, teve algumas pancadas de chuvas nos últimos dias, melhorou um pouco as lavouras, mas ainda o quadro não é regular, boa parte ainda está necessitando de muita chuva dessa safra de verão, nos estados do sul principalmente. E com isso vai dando folha para os indicativos, né? O produtor não vende mais, tem muito milho para entregar aí no mês de fevereiro nos portos, os indicativos nos portos chegando aí para março, aí no caso de Rio Grande já 82, o interessado vai para embarcar e não consegue oferta no porto de Rio Grande. E no mercado doméstico vai, na faixa aí de 75 a 80 reais, é os indicativos que estão colocados junto às indústrias da ração. Mas no momento somente os pequenos grangeiros e as pequenas indústrias, os grandes do setor de ração já estão apontando que estão abastecidos e devem voltar aí só se aparecerem boas oportunidades. Também estão mexendo com alguma importação. Alguns navios devem vir aí no final de novembro, dezembro, janeiro, para cobrir as necessidades do setor aí antes da chegada da safra de verão. Mas o mercado segue firme internamente, é o contrário do mercado externo que está em dia de liquidação. É isso aí, João. Um abraço! Um abraço! Um abraço!